Bem pessoal do Blogalto, eu sou o Fabiano Mazel e hoje a gente vai confirmar que o Ford Mustang Match One vem pro Brasil. Roda a vinheta! Bem pessoal, uma novidade que a gente acaba de descobrir, um dos primeiros lançamentos da Ford em 2021 será o Ford Mustang Match One. Sim, a versão mais apimentada do Mustang, acima do GT, virá pro Brasil. Mas o que diferencia o Ford Mustang GT do Match One? Tem algumas diferenças, pra começar no motor, é o mesmo motor, o Coyote 5.0, que passa pra 480 cavalos, ele tem 20 cavalos a mais, se eu não me engano, é isso, 20 cavalos a mais. Torque permanece o mesmo, a cilindrada permanece o mesmo, mas ele recebeu vários apetrechos, vários acessórios do Shelby GT350. E o que isso significa? Por exemplo, 50% a mais de refrigeração. Isso pra quem faz Track Day é uma delícia, é muito bom. Outra novidade é no câmbio. O Ford Match One, o Mustang Match One, ele tem o câmbio Tremec, que é o manual maravilhoso. Como a gente não teve o Mustang GT manual vendido no Brasil, quem sabe o Match One pode vir manual, e com esse câmbio que é muito bom. Mesmo o câmbio automático de 10 velocidades, que também equipa o Match One, recebeu uma calibração nova e também muito mais refrigeração, o que pra um Track Day, por exemplo, é muito bom. Mudanças. A suspensão é muito mais rígida, muito mais de pista, e na aerodinâmica, 22% a mais de downforce. Isso é uma diferença enorme, muito pra melhorar muito em curva. Além de cores exclusivas, como o cinza e o amarelo, novos que são exclusivos do Match One. Então chega de papo, vamos lá conhecer o Ford Mustang Match One que vem pro Brasil em 2021. Roda o vídeo! Mas antes eu queria dar uma dica pra vocês, se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo das motos, carros, caminhões e ônibus, e não quiser perder nenhuma notícia, clica aí embaixo em se inscrever, porque você vai receber notificações de todos os vídeos que o Blog Alto posta, e são vídeos diários. Então se você não quiser perder o melhor do mundo do automóvel, motos, caminhões, se inscreva. E o melhor, não custa nada! 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 E agora, não custa nada! Tchau. 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 Bem, pessoal do Blogato, espero que tenham gostado do vídeo com todas as novidades. se você gostou, dá aquele joinha maroto que a gente vai ficar muito feliz, se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo que a gente vai responder, valeu pessoal, até o próximo vídeo do Blogout